Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? A galera tem me perguntado bastante sobre o Xiaomi Redmi Note 8 E galera, o Note 8 eu acho ele um espetáculo A Xiaomi é muito conhecida por ter um preço acessível e entregar muito mais Botar muito mais tecnologia embarcada e fazer um smartphone bem mais top do que o preço que ele custa E isso bota bastante medo na concorrência porque, cara, os smartphones da Xiaomi são muito, muito bons E esse é um fato, não tem como negar hoje em dia Outro ponto muito legal desse smartphone é o preço acessível que ele possui aqui no Brasil e se mantém Mesmo a gente passando por essa fase que não está tão fácil para todo mundo O smartphone se mantém em um preço bem interessante em comparação a outros modelos Inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil E poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição Então se você quiser é só você acessar o primeiro link aí da descrição Lá você vai poder ver a ficha técnica, você vai poder ver todos os detalhes, todas as informações E eu gostaria de pedir para você não se esquecer depois de voltar aqui no canal Se você adquiriu o seu, se você já possui esse modelo E deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ele também Opina aqui, fala tudo o que você acha sobre ele Como ele é para você, como você consegue extrair a performance dele Isso é muito bacana pessoal, porque a sua visão vai ajudar outras pessoas também Que estão chegando aqui no canal e também estão querendo saber um pouco mais sobre esse smartphone Eu acho isso muito bacana e isso ajuda todo mundo, é uma comunidade de fato Mas eu acho esse smartphone com altíssima performance, ele é rápido Você consegue ter boa qualidade de vídeo, de fotografias, é muito bom Tanto na câmera da frente como na câmera de trás também É um smartphone com uma tela muito grande, é uma tela muito bonita Com uma resolução muito alta Você tem também um bom conjunto aí da bateria Bateria muito boa para você poder estar utilizando durante o seu dia Então eu vejo que é um smartphone bem completo E é feito para os dias de hoje pessoal Para você rodar os principais aplicativos que nós temos no momento É o WhatsApp, é o Facebook, é o YouTube Para você mandar e-mail, para você poder aprender com o smartphone Estudar com o smartphone É um smartphone de fato bem completo E não é à toa que ele está fazendo tanto sucesso E recebendo avaliações tão positivas, opiniões tão legais Então a minha opinião sobre esse smartphone é essa Eu acho ele bem completo, acho um smartphone bem legal E é feito para os tempos de hoje pessoal Não é à toa que ele vem recebendo tantas avaliações legais Pela galera que vem utilizando Então é isso, se você gostou do vídeo deixa seu like Eu convido você também para se inscrever aqui no canal Ative o sininho para você poder receber notificação Sempre que sair um vídeo novo E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais Manda para um amigo, manda para uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos Isso vai ser muito bacana E a galera vai ficar sabendo aí que você está afim de um smartphone como esse Quem sabe alguém aí que não gosta muito de você Não te dá um smartphone desse de presente Já pensou? Compartilha Porque às vezes pode acabar acontecendo Sempre que você compartilha também Você ajuda o canal a crescer, o canal a se desenvolver E eu sempre agradeço todo o apoio de vocês pessoal É muito bacana mesmo ter todos vocês por aqui Beleza? Então o link está aí na descrição Acessa, confere, se garantiu o seu lá Volta aqui e conta para a gente a sua experiência Valeu e até mais Tchau, tchau Tchau Tchau